A plataforma consumidor.gov.br foi indicada como finalista do prêmio Inovare, uma premiação da Justiça Brasileira. Desenvolvido pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, em parceria com os PROCONs do Brasil, o consumidor.gov.br é um serviço público para a solução de conflitos pela internet que permite um diálogo direto entre consumidores e empresas. Ele também fornece ao Estado informações para a implementação de políticas públicas de defesa dos consumidores. O consumidor.gov.br concorre na categoria que vai escolher a melhor prática em redução das ações judiciais do Estado, menos processos e mais agilidade. Foram inscritas 64 práticas nessa categoria de premiação especial.